Secretários do Partido Democrático, António da Consensão, a sua declaração foi sobre o presidente do Partido CNRT, Kairala Xenana Guzmão, terça semana. O presidente do Partido CNRT, concretamente, o Partido CNRT foi garantir ainda que o presidente do Partido CNRT foi ultrapassado a situação. E o presidente do Partido CNRT foi ultrapassado a situação. A confiança do povo, a confiança do desenvolvimento nacional e, ao mesmo tempo, a confiança do desenvolvimento nacional. O presidente do Partido CNRT foi realizado a propósito do Partido CNRT, e, possivelmente, o Partido CNRT liderou a coligação da União Europeia. A integração dos membros do CNRT foi realizado a comunicação com cada partido. O Partido CNRT foi realizado a representação do Partido CNRT, e, por isso, o Partido CNRT foi realizado a propósito. A primeira parte, o Partido CNRT foi realizado a manifestação do Partido CNRT, e, por isso, o Partido CNRT foi realizado a propósito. Obrigado.